Vamos falar com o Fernando novamente a respeito dessas faixas, pedestre, carro. Ô Fernando, é bastante delicado e complicado isso, né? Um respeito, outro não respeito, de repente os dois não respeitam. Como é que é essa situação? Nossa, é muito delicado por quê? Porque na verdade a maior parte da população não entende realmente as regras de trânsito, que inclusive a gente tem o hábito de sempre que a gente pode falar com os colegas da empresa, quero agradecer inclusive a você e ao Canal 38 pela oportunidade. A gente sempre tem dito o seguinte, faixa de pedestres, por exemplo, nas vias públicas, né? Cidadão para atravessar a via de um lado ou outro da calçada, ele tem sempre que procurar uma faixa de pedestres, por quê? Para que ele possa atravessar com segurança. A gente vê muitos casos aqui, na cidade de Apucarana mesmo, pessoas que às vezes atravessam a calçada de um lado ou outro, fora da faixa. Vale ressaltar que o Código de Trânsito Brasileiro diz o seguinte, você só pode atravessar uma via pública de um lado ou outro da calçada, fora da faixa, desde que não haja uma faixa de pedestres a menos de 50 metros. Nós cansamos de ver isso principalmente na Avenida Curitiba. Muita gente que atravessa fora da faixa, vale ressaltar mais uma vez uma coisa, se porventura o cidadão for atropelado por um veículo automotor qualquer que seja, fora de uma faixa de pedestres, onde haja uma faixa de pedestres a, por exemplo, 10 ou 15 metros, a culpabilidade ou a culpa, no caso, do acidente é do pedestre. E às vezes ele não sabe disso. As leis de trânsito foram criadas para via pública urbana ou rodovias para serem respeitadas, tanto por condutores de veículos, motocicletas, bicicletas, caminhões e pedestres. Isso é importante. O pedestre, na maior parte das vezes, não respeita as leis de trânsito, achando que, na verdade, ele tem o direito de passar onde ele bem entender e que caso de um atropelamento aconteça, sempre o veículo está errado. Negativo. Errado pensar isso, sabe por quê? Mais uma vez eu repito, se estiver fora da faixa, num lugar onde tem a faixa, a culpa, nesse caso, é do pedestre. A gente ressalta também que, em muitos casos, o pedestre, às vezes, até ele atravessa dentro da faixa, mas ainda existem motoristas e nós não vamos generalizar que ainda insistem em passar e não dar a devida preferência ao pedestre. Vale ressaltar mais uma vez, eu digo, a partir da hora que o pedestre colocou o pé na faixa para atravessar uma via, se ele estiver na faixa, a obrigação do veículo é parar. Nós não vemos isso na nossa cidade e em outras também na nossa região. Fernando, é bastante delicado também quando a faixa no farol, né? Farol é importante porque é o seguinte, tem uma faixa de pedestre do farol, vamos supor. O pedestre só pode atravessar na faixa desde que o farol esteja fechado para o veículo. E nós não vemos isso também. Cidadão, às vezes, muitas vezes, desconhecendo a legislação de trânsito, ele atravessa na faixa porque, ah, eu estou em cima da faixa. Ele não verifica se o farol está aberto ou não. Vale, mais uma vez, a gente confirmar isso. Se por acaso o veículo estiver com o farol aceso, ou seja, ligado para ele, o verde, o pedestre tem que aguardar a travessia do veículo. Ele só pode atravessar, mesmo que seja na faixa, a partir da hora que o sinal esteja fechado, o semáforo esteja fechado para o veículo. E uma situação também, são riscos para próprios veículos. Por quê? Uma vez que o veículo tenha que parar com o farol verde, há um complicador aí que pode acontecer acidente, né? Muitas vezes a gente vê isso também, entende, Marcio? O pedestre, de repente, está passando uma via com o farol aberto para o carro. Claro que o carro não vai atropelar o pedestre de propósito só porque ele está certo. Então ele para e, automaticamente, acaba se formando uma fila atrás dele, mesmo que o farol esteja aberto. Então, por isso que eu digo, mais uma vez eu repito, se você me permite, as leis de trânsito foram criadas para condutores de veículos, de motocicletas, de bicicletas e também para pedestres.